O crime aconteceu na Avenida Rio Branco, em Cruzeiro do Oeste. Quem acionou a polícia militar foi a vizinha da vítima. Foi ela quem encontrou na manhã de segunda-feira o corpo de Elton de Jesus Fagundes dos Santos, de 36 anos, caído ao lado de sua cama. A vítima foi localizada com sinais de tortura e foi morta a facadas e com pelo menos um tiro. O patrão dele veio atrás e perguntou para mim, ô vizinha, você não viu o Everton? Eu falei, não, não vi não. Aí ele pegou e falou assim, uai, ele não compareceu para trabalhar, né? Aí foi e daí eu peguei e vim aqui para poder ver o portão aberto. Eu falei, uai, acho que ele está, né, bebeu um pouquinho e não foi trabalhar. Aí eu vim aqui e o portão aberto. Aí eu gritei, Everton, Everton, você não vai trabalhar? O seu patrão veio atrás de você, né, para poder, né, você não compareceu no serviço. E eu saí batendo na porta, né, na janela, Everton, Everton, você não vai trabalhar? Teu patrão teve aqui, está atrás de você, você não compareceu no serviço. E eu fui batendo na janela e chamando o nome dele. Aí quando chegou na última janela lá, não tem cortina, nada, né, vidro transparente, né, tudo. Eu bati na janela e chamei o nome dele, porque eu olhei assim, eu já vi, eu vi ele naquela situação. O homem morava sozinho na residência. Ele se separou recentemente da esposa e trabalhava em uma empresa de estofados em Cruzeiro do Oeste. De acordo com a PM, Everton contava com passagens por embriagueza ao volante e era usuário de drogas. Vizinhos relataram que avistaram um veículo escuro em frente à residência da vítima na noite passada. As informações foram repassadas para a polícia e ainda estão sendo apuradas. O autor do homicídio não foi localizado. A equipe policial, ela foi acionada via central. Chegando no local, foi verificado ali que o indivíduo encontrava-se dentro da residência com sinais de tortura, né, com os punhos amarrados nas costas e com sinais de facada, né, arma branca. Posteriormente, com o acionamento do IML e a polícia científica, foi confirmada a situação. Essa foi uma informação repassada para nós, né, mas nada verídico, né. A vizinhança verificou a questão desse veículo passando na noite anterior, mas cabe agora à polícia científica, né, a polícia civil, perdão, realizar ali as diligências ali para verificar a situação. A polícia militar, civil, científica e criminalística fizeram os levantamentos no local do crime. De acordo com a perícia, há indícios de luta corporal seguida de execução. Sinais de violência no interior da residência, sinais de que a vítima foi amarrada antes de ser executada. Lesão que aparenta ser resultante de projeto de arma de fogo, também lesão decorrente de arma branca, tipo faca ou facão. A faca utilizada no crime foi apreendida. Testemunhas e familiares devem ser ouvidos pela polícia. As investigações do crime estão a cargo da Polícia Civil de Cruzeiro do Oeste. O que é 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 o que Obrigado.